Bom gente, bom dia para vocês, né? Vamos falar bom dia que ainda não é meio dia ainda, né? Então hoje eu trouxe essa erva aqui, ó Para mostrar para vocês o aça-peixe roxo Esse aqui, ó, é uma beleza Você faz o chá dele para ir mel É bom para gripe, para depressão Para tirar magoamento Esse aqui que é o puro E o aça-peixe puro Essa erva aqui, ó Trouxe aqui para apresentar para vocês Para vocês poderem fazer um chazinho Para nós poderem combater, né? Essas gripes, é bom Para depressão, tirar essa depressão, né? Do joio também Então está aqui, ó Essa planta aqui, ó Vocês acham elas no campo, sabe? No espaço, no espaço que está aqui Esse campo grande É uma beleza, viu? Faça esse remédio aqui que vocês vão sentir muito bem Está aqui, ó Olha bem a folhinha aqui, ó Para vocês verem, ó Vocês vão encontrar aí, eu tenho certeza Vocês vão encontrar E quando fazer o chá O que que acontece? Reza Joel e reza ali Um Pai Nosso com a Maria pedindo Para as forças das entidades, né? Botar a mão ali Para dar mais força naquele chá Para você tomar Vocês podem fazer Que eu dou certeza Que você vai melhorar Se alguém já fez Eu tenho certeza Que já sentiu melhor Eu tenho certeza